Música Crianças, voltei, voltei com mais uma videoaula Estão com saudade do tio? Espero que estejam O tio está morrendo de saudade Vocês conhecem as cores? Todas as cores? Conhecem? Parabéns, hein? Muito bem! Hoje a nossa brincadeira será jogo das cores Jogo das cores? Sim, aqui, jogo das cores O tio trouxe até umas bolinhas que são as que a gente já usa na escola Para demonstrar para vocês As cores que iremos trabalhar hoje serão A preta, a verde, a azul, a vermelha, a lilás e a amarela Muito bem! Como vocês já viram as cores que o tio mostrou Agora nós vamos ver como irá funcionar a nossa brincadeira E as cores que iremos usar aqui no jogo, tá bom? Vamos lá? Como vocês podem observar, aqui o tio trouxe as cores já prontas Mas aí em casa vocês podem fazer o seguinte Peguem a folha do caderno e coloquem o nome da cor Por exemplo, azul, uma outra folha, vermelho e assim por diante Vocês vão pregar nesta sequência que aqui está, vocês estão vendo E a gente vai começar o nosso jogo, tá bom? O nosso jogo é de quatro níveis, quatro fases A fácil, a média, a difícil e a mais difícil ainda Mas vocês são espertos e irão conseguir, não é mesmo? Vamos lá com o tio fazer? Nível 1 Start Tchau! Tchau! Se inscreva. 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 E mandar para o tio, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.